Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Pessoal, mais um resumo da semana pra gente é muito gratificante tá fazendo esses resumos, é muito legal, é muita diferença, é muita coisa que muda às vezes não aparenta tanto, mas eles trabalham bastante enfim, hoje eu tô muito gripado, inclusive é segunda-feira aqui eu demorei um pouco mais pra soltar esse vídeo porque nós trabalhamos muito no final de semana e eu acabei gripando, né, e o que que acontece, esperei o horário do almoço pro pessoal tá mais tranquilo, não tá trabalhando, a gente conseguir fazer o vídeo sem atrapalhar o serviço deles então é isso aí pessoal, bora descer lá, hoje a Emily veio aqui comigo novamente pra me ajudar, né, vamos ver o que que vai dar nesse vídeo aqui o que que mudou, o que que não mudou e é isso aí pessoal eita, já quase caí, já vai, já, hoje é você nossa, um dia é a Emily, outro dia é eu mas é isso, vou passar uma visão geral aqui, ó, pra vocês da obra meu, faz uns 15 dias que eu não apareço aqui só vem 6 horas da manhã? só vem os 5 da manhã porque tem um ajudante novo e você nem conhecia é, meu, o ajudante já tá mais de 15 dias aqui e eu não conheço o Damião deve estar numa saudade de mim que não se aguenta vou até perguntar pra ele vamos ver o que ele vai falar olha lá, o Damiãozinho tava com uma saudade de mim, não tava não? tá ah, tá pensei que você não ia bater mais na hora você falou agora foi mais Damião não me vê faz tempo, só pelo celular agora falou, me ligou bravo, ó o que tá acontecendo, tô com saudade de você foi não, Damião? foi tudo bom, meu amigo? beleza? como é que tá? desculpa aí atrapalhar seu descanso viu, Damião? tá resolvendo os trem aí? tá gravando hoje o resuminho da semana, né? pra mostrar pro pessoal o que que ficou diferente o que que mudou, o que que não mudou enfim, eu também não vi, tô chegando aqui agora, ó tem ferro pra danar aqui ferro, cano ó, o Damião fez um um guarda guarda coisa ali em cima tipo um andanzinho bora subir lá pra ver, pessoal o que que tem aqui de diferente ó, esse buraco aqui já não tinha, ó já é uma novidade, ó tão fazendo encanamento embaixo do alicerce, ó então isso aqui é um cano de 100 provavelmente é um esgoto do banheiro deixa eu ver aqui o que que é é isso mesmo, ó tá com todas as saídas ali já de ralo de privada ela ralo privada e aqui eu não sei o que acho que é pia, né? ó lá, pia da cozinha bora lá dentro dar uma olhada e mostrar pro pessoal ó é, saída de água de água não, de luz nossa, esse aqui ficou fundo, hein? meu Deus os homens tem que cavucar aqui, viu? eles espremem, né? o conduite pra não entrar água ah, é, pessoal olha aí, um detalhe legal que até perguntaram pra gente, ó eles amassam o conduite pra não entrar terra não entrar pedra e no caso entupir e você vê que a ponta do cano também, ó a ponta dos canos tão com todos tão com com pedaço isso daí é pedaço de pedaço de saco de cimento, pessoal então é isso nossa lajinha ainda tá escorada aqui embaixo, ó acho que tá escorada por tarde também, viu? não há mais tanta necessidade isso aí, bora ver aqui agora ó lá encanamento do banheiro que eles tão fazendo já dessa desse loft de cima bacana, né, meu? é encanamento, viu? é encanamento, é luva olha ali o quanto é encanamento todo aquele encanamento que a gente comprou aqueles dias todas aquelas vezes que eu fui aí, você vê já pelo que ele me falou já tá faltando coisa já tem coisa pra comprar vixi, Maria é muita coisa, gente é rala, é cotovelo é joelho nossa, é muita coisa é cola é cola, cola eu já comprei acho que uns 5 litros de cola não 4 litros de cola inclusive eu perdi um tampa do caminhão tava aberta eu perdi mas é isso, pessoal ó dá uma olhada ali também na luz, né que ele já tá passando nos conduítes de luz também tá deixando tudo pronto a questão ele tinha deixado bem lisinho ele falou só que você pegou agora com essa terra pra fora mas já tinha tirado deixado bem nivelado você fala o chão aqui que é o tamanho da porta então já deixou nivelado por que, pessoal? o que que tá acontecendo aqui? nós iremos fazer o contrapiso antes da laje isso é pedido meu e conversado com um empreiteiro concordado o que que é concordado? exatamente concordado com o empreiteiro porque o que que acontece? na hora de você calçar a laje colocar os pontaletes escorar a palavra certa eu vou mostrar um escor aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando ó, essa é uma escora ó lá, tá vendo a escora? ela fica direto na terra e o que que acontece? ela vai muito peso, né? e pode ceder ah, não cedeu muito cede pouco mas ela pode ceder um pouquinho ceder um pouquinho aqui um pouquinho ali ela vai selando a laje entendeu? então, feito o contrapiso as... os pontaletes estão em concreto e não tem como ceder mais, né? porque a terra sempre pode ceder então foi o que a gente acordou fazer o contrapiso antes pra depois é... ir pra laje e aí sucessivamente continuar a obra então é isso então o que eles precisam aqui é realmente fazer encanamento aqui já é o ralo do poço de luz aqui é outro ralo do poço de luz esse aqui, ó é o encanamento que vai descer de toda a obra lá de cima das kitnets de cima então ele vai descer pra cá tá? então a gente já deixou essa saída pra isso pra fazer a descida de todo todo o esgoto das casas de cima, né? obviamente cada bloco com o seu esgoto na verdade cada bloco não no caso é esse que a gente tá só espelhado, ó é banheiro aqui e banheiro aqui isso pra economizar coluna de água economizar colunas de canos não só de água de cano tanto de esgoto quanto de água fluvial quanto de água água do esgoto enfim quanto água da caixa da água com tudo enfim então nós fazemos sempre fizemos essa daqui espelhada por conta disso e por conta disso só vai ter este cano que aí vamos retirar a água das duas de cima e jogar aqui água de tanque água de banheiro água de lavar louça enfim aqui, ó já tá a saída do do encanamento da nossa máquina de lavar tá? e provavelmente do tanque, né? é, vai ter um do tanque aqui, né? é, vai puxar um do tanque depois ali já rasgou aqui já tá é, e aqui, ó já tá rasgado, ó pra fazer o encanamento do do da cozinha, meu ó, que legal já tá o encanamento da cozinha também você vê que tá todo estampado, ó ele pega tudo nessa tensão de tampar todos pra que não vá caindo sujeira e entupindo o cano, né? esse é o outro banheiro aquele que eu mostrei lá de fora que já está feito, ó pia isso deve ser um ralo, né? não, isso aqui não é nem pia isso aqui é saída de água da pia falta um uma entrada de água aqui não sei que hora que eles vão colocar e aqui a saída de esgoto, né? esse privada e esse chuveiro então é isso aí, pessoal você vê que essa semana tem muita coisa diferente cada semana é aquela alegria, né? nossa alegria, né? de estar com uma novidade na nossa obra então é isso vamos vamos ver o que fizeram aqui pra cima também porque teve algumas mudanças né? lá em cima, né? vamos lá ver lá em cima isso aqui é pra passar uma loucura, hein? dá uma olhada olha só dá uma olhada nossa como é que o Davi fala ferramenta não, engenhoca sei lá o Davi tem um nome específico pra isso e agora? vamos pular pra cá é, eu acho que você foi pelos elevados acho que a gente era essa tá meio grog eu acho meio doido meio doido mas tá bom dá a mão pra mim te ajudar vamos sair bora chegar aqui ó inclusive acho que quem tá chegando no canal nem tinha visto esse cano né? porque os nossos resumos da semana sempre não ah, é verdade vamos explicar então pessoal essa é a nossa kitnet que vai ser embaixo da garagem tá? então vamos ver o que mudou nela olha aí isso aqui já não tava fechado desse jeito né, Emily? a janela também não tinha a porta não tinha esse fechamento aqui ou não tinha? vamos olhar a janela é verdade foi fechado também olha só foi fechada a janela já fizeram a coluna a coluna bem feitinha super bonita olha lisa a coluna tá uma graça aqui nosso poço de luz que a gente vai deixar um ralo ali um tanque alguma coisa ali é a janela do banheiro ó uma curiosidade que isso aqui quem fez foi o pedreiro não foi a gente tá? ele que deu a ideia ele que fez na verdade sem nem perguntar aqui tem a porta né? a gente questionou porque que não tá centralizado é, falou meu porque que não tá centralizado isso aqui? ele falou meu se deixar centralizado a hora que você abrir a porta vai tampar isso daqui ou até acabar quebrando sei lá e aí ele fez sem estar centralizado vou mostrar pra vocês o banheiro como é que tá vocês vão entender o que a gente fala de não estar centralizado ó lá ó como tá diferente tá vendo? tudo por causa das portas né? abri aí na hora que ela abre ela vai ou abre essa ou abre aqui ela abriu essa aí tem o ganchinho aqui de puxar e virar aí bate na porta estraga a porta enfim então teve essa definição e essa sacada e aqui também ó tudo já com encanamento realmente eu acho que aqui ó que nem essa essa daqui de cima aquela outra de baixo falta mais duas pra fazer já tá com encanamento feito ó inclusive ó aqui ó acabei de ver ó já tão tirando o nível do contrapiso ó lá acabei de ver isso aí ó vai faltar só as pontas mais de luz ó ó o cano aqui ó aí tem um encanamento também né mas que vai ficar tudo embaixo do contrapiso né pessoal então é isso aí olha só já estamos chegando no contrapiso então essa semana é bem provável que saia o contrapiso pelo menos de algumas unidades e o resumo da semana da semana que vem vai ser já com o contrapiso pra quem não quem tá chegando no nosso canal agora conhecendo o nosso contrapiso o nosso contrapiso o nosso resumo da semana toda semana pessoal a gente tenta postar pra vocês é o que acontece durante a obra na semana tá bom essa semana eu tô meio amuchinho eu acho né diz a Emily tá meio amuado meio amuado por conta da gripe que eu peguei de ontem pra hoje então eu tô assim uma carcaça mas é isso aí mesmo se a gente tá aqui mostrando pra vocês e pra gente guardar também pra nós a gente tá com dois meses e doze dias de obra tá gente então tudo isso aqui é dois meses e doze dias e quanto a gente já gastou até agora você tem ideia ah gente isso é um segredo pro vídeo futuro que quando a gente fechar a laje a gente vai fazer um vídeo sobre isso quanto que a gente gastou até agora eu não sei eu não sei eu só gasto o negócio é gastar pessoal ó essa aqui ó é o cano que a Emily comentou ó tá vendo é um cano que vai até lá embaixo pra descer o pó de pedra é pros meninos não tem que deixar na vou usar depois os meninos não tem que descer na lata no carrinho foi feito esse sistema né então eles jogam o pó de pedra lá e sai lá embaixo joga na pá e ele vem com uma descida né com desnível ele vem sozinho então isso por mais que eu não iria usar o cano tá se eu não fosse usar o cano vale muito a pena pessoal tem areia tem areia aqui em cima ainda ó ó ó ó lá enfim então pessoal é isso daí por mais que nós não fôssemos usar esse cano esse é um cano caro se eu não me engano custa cerca de duzentos reais cada doze metros dele mas assim vale muito a pena porque olha você pega um ajudante aí pra ele descer esse barranco todo com um carrinho cheio de pó de pedra ou pedra meu você acaba desgastando muito perdendo muito tempo da sua obra sendo que tempo na sua obra é dinheiro então é mesmo que não fosse usar eu aconselharia vocês a comprarem um cano desse e não sei depois vender ou sei lá não sei tentar comprar usado mas comprar e ter um cano desse isso daqui é essencial na obra em terreno declive tá bom pessoal então acho que é isso daí né emri temos um desenho aqui eu acho que alguém desenhou um pó de pedra o que é isso não parece é meu parece que é o sistema que eu acabei de fazer meu deus do céu olha lá a pazinha o cano eu não tinha visto isso aí não eu não sei nem quem desenhou a obra e suas novidades né suas curiosidades mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais um vídeo mais um resumo da semana é a próxima semana pelo que eu vi vamos ter o contrapiso já que o Damião falou que vai tá maluco que ele vai morder esse mento essa semana e é isso pessoal obrigado por deixar eu entrar na casa de vocês obrigado por assistir o nosso vídeo espero que vocês estejam gostando um grande abraço até o próximo vídeo e compartilhem gente porque se vocês estão gostando com certeza alguém vai querer outras pessoas que queiram investir que queiram que sonham com isso assim como nós somos sonhadores né e como todas as vezes eu faço um vídeo eu fecho o vídeo mas a gente volta a gente fecha e volta enfim pessoal é o que eu sempre falo e deixo bem claro que nós não somos pessoas extremamente experientes estamos começando somos muitos sonhadores que um dia queremos que isso daqui nos dê nos proporcione nossa aposentadoria nossa nossa tranquilidade pra gente não ter que trabalhar tanto correr tanto pelo menos conseguir viajar uma vez ou outra rico aqui ninguém quer ficar gente é realmente só pra gente ter uma velhice tranquila tá bom um grande abraço obrigado por tudo até o próximo vídeo fui